Olha que mesa linda, essa é toda no lilás, branca e lilás, olha que gracinha, para quem gosta de lilás, que fofura! Olha esses peixes, olha que essa loja a maioria das coisas não tem preço Ah, são dois peixes, achei o preço, dois peixes por R$119,00 Olha que gracinha, dois peixes por R$119,00 Esse não só não tem o som preto, não só Olha que gracinha, dois peixes por R$119,00 Olha que pegada linda Olha que pegada linda Olha que gracinha Olha que gracinha Olha que gracinha Olha que gracinha Olá 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 O que é isso? 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 Música 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.